Oi meninas, tudo jóia? Ó, tá vendo que hoje nosso vídeo tá super caseiro, né? Tô com a cara toda arregaçada, toda esbrunhada Tô mostrando a realidade dos fatos E ainda sem contar que tá um barulho de máquina no fundo lavando, né? Percebe-se, estou lavando roupa, o tempo é curto Então vai ter que ser gravado assim mesmo, do jeito que dá Ó, seguinte, todo mundo sabe que eu tô numa onda meio fitness, né? Quem me segue aí no Instagram, me segue, enfim, várias redes sociais aí Sabe que eu tô meio fitness, tô sempre postando as coisas, tô fazendo academia Tô, cortei refrigerante, cortei umas partes de coisa, gordura, enfim Tô focada, tô comendo só frango, tô focada E aí eu tava vendo algumas receitinhas porque eu queria sair um pouco fora daquilo, sabe? Quando você tá enjoada da mesma coisa, eu tava enjoada de comer a mesma coisa Aí eu peguei e falei assim, bom, vou ver alguma coisa pra mim então fazer de bacana, né? Pra mim comer E aí, gente, que veio a ideia de fazer um macarrão fitness Como seria esse macarrão fitness? É o seguinte, eu tava vendo na internet algumas coisinhas saudáveis E eu achei, em vários canais assim, sabe? Fussando Eu achei macarrão de abobrinha, sabe? Espaguetinho de abobrinha E eu fiquei com muita vontade de comer Eu falei, eu vou comprar as coisas e vou mostrar pras meninas Vou filmar e vou mostrar pra elas Então, o intuito desse vídeo hoje é isso Vamos fazer juntas e vamos ver se dá certo esse macarrão fitness Se der certo, a gente vai descobrir no final Porque eu vou contar a verdade se eu gostei ou se eu não gostei, tá bom? Mas eu gosto de coisas assim, então acho que eu vou curtir Então, ó, vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui Já comprei, então, minha abobrinha, tá? Comprei essa daqui, duas assim, que é só pra mim, né? A pessoa compra muita coisa e depois fica sobrando, sabe? Eu não como tudo rápido, então tem que ser pouca coisa Tomate, gente, geralmente eles fazem o molho de tomate na hora, né? A pessoa mesmo faz o molho de tomate Só que, tipo, eu vou pra faculdade daqui a pouco Não tem tempo pra fazer o molho de tomate Então, eu vou picar os tomatinhos E vou pôr um tiquinho só de molho de tomate normal Aquele molho de tomate que você compra normal, tá? Mas é hoje, mas eu pretendo fazer o molho de tomate Porque sai super saudável E aí, realmente, não tem conservante e não tem nada, né? Então, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês o processo de como eu vou montar Esse macarrão fitness Vem comigo Bom, gente, eu fui em uma loja, então E eu comprei esses raladores aqui, ó Tá? A mulher falou que sai fatiadinho Não sei se é verdade, mas vamos fazer o teste E aí, agora, vamos ver se vai dar certo, hein, gente? Vamos fazer o teste Será que é aqui? Deixa eu ver Gente, descobri Eu tava fazendo por aqui, ó Não é desse lado É desse aqui, ó Que sai fatiadinho Então, vamos lá Acho que agora vai, hein? Ai, gente, que legal Tô adorando isso daqui Que bacana Olha como que sai bonitinho Deixa eu ver o outro lado Então, vamos lá Pronto Olha, deu bastante uma abobrinha só Gostei, deu bastante Ó, gente, ficou assim, ó Ó, que legal Bem macarrãozinho mesmo Adorei, adorei Muito bacana essa ideia Gostei muito Gostei Aí, gente, o que eu vou fazer? É, vou usar Aqui tá só uma abobrinha, tá? Pra mim tá suficiente Uma abobrinha só E depois eu vou colocar Mais algumas coisinhas De salada e tal Então tá ótimo Só uma abobrinha Pôr só um pouquinho Vou pôr um pouquinho E agora eu vou colocar aqui E agora eu venho com o nosso espaguete E eu vou colocar tudo aqui dentro Então vou dar uma mexidinha assim, ó Só pra dar uma douradinha Toma Tô sofadinha Aí tem gente que faz sem nada Sabe? Não fica colocando muita coisa Eu tinha esse franguinho aqui Que, na verdade, agora O que eu tô fazendo sempre? Eu pego o frango E coloco ele Em potinhos assim Eu cozinho pra semana inteira já Então eu coloco tudo assim E já deixo no freezer No congelador Então depois eu só pego Vou descongelando E vou fazendo Usando pras coisas que eu preciso Fica muito mais fácil Muito mais prático Eu tô adorando essa ideia Então eu vou pegar Aqui Gente, o meu que tá saindo mesmo? Não parece que eu tô saindo Então, gente Eu vou pegar E vou colocar tudo aqui dentro Esses Esses franguinhos, tá? Eu acho que vai ficar bem legal Gente, eu tô saindo vesga É do outro lado? Parece que eu tô saindo vesga Não sei por que eu tô achando isso Ó, então vamos lá Tá vendo? Fica assim o frango Bem gostosinho E aí eu vou colocar Já gasta tudo aqui dentro Então, assim Deixa eu dar uma abaixadinha Que ele ficou Bom, gente Eu também tenho um pouco aqui De tomate Eu piquei Então eu vou colocar aqui Um tomatinho Assim Olha, até minha tábua nova, gente Que eu comprei Eita, tábua Até minha tábua nova Eu quis colocar Bem saudável Pra me inspirar Comigo Olha, eu vou mexer junto Também aqui Meu tomatinho Olha, que delicinha Eu vou acrescentar Um pouquinho de sardinha Porque eu já tinha Essa sardinha de ontem Que eu comi Tá? Então eu vou colocar também Porque sardinha é bom Fechinha, né? Não contendo óleo Não tem problema Então eu vou misturar Aqui também Porque eu gosto Então misturei E de tempero Vocês podem perceber Que eu não joguei nada De tempero, né? Então agora O que eu vou jogar Um pouquinho De pimenta do reino Pimenta do reino Não tem problema Fica gostoso E um tiquinho Só de sal Daquele sal É da ginomoto Mas é só um pouquinho Porque Como já tem a A sardinha Então não precisa jogar muito Só um pouquinho Porque meu frango Eu fiz totalmente Sem nada de tempero Então Eu vou colocar Ai gente, gostoso Olha Tá prontinho então Tá? Eu vou passar com o prato E já mostro pra vocês Pronto meninas Já coloquei aqui Olha que Ai gente Olha que delícia Que tá Ai que delícia Vamos provar? Pra ver se tá bom Deixa eu ver Hum Hum Dá pra comer muito de boa Gente, muito gostosinho Pra quem gosta de abobrinha Não é nenhum esforço Porque fica muito bom Ó Que delícia Hum Vamos ver Hum Hum Não quero mais Que delícia Deixa eu ver A gente tá um regaço Olha Gente, muito gostoso Pode fazer super tranquilo Porque é muito bom mesmo Hum Hum Gostei Agora É Vou fazer meu suco verde Pra poder Tomar depois Quando eu terminar De almoçar De jantar De almoçar Já é Até porque É cinco e pouco ainda da tarde Né gente Mas é o horário que eu janto Pra poder ir pra faculdade Mas eu vou terminar de fazer Pra eu poder comer E tomar ele E é isso Gente, gostei muito Pode fazer aí na sua casa Se você também ficar meio assim Faça Ah, deixa eu mostrar pra vocês O cortador que eu comprei Esse aqui, ó Chama cinco em um Ó o precinho dele aqui Cinco nove e nove Na loja Bem barato Eu comprei na Pasquardito Fica essa loja Mas tem no centro também De americana E ele é bem assim Você acha fácil Em qualquer lojinha Daquele de um real Tinguiling Você acha Ele fala que é cinco em um Então ele é ideal Pra descascar laranja Ele também É pra frutas e legumes Pode usar pra limpar Enfim Ele é da Keita Tá? Então ele é assim Desse jeitinho, ó Fica assim Muito legal Super aprovado E aí eu usei Essa parte aqui dele, ó Pra descascar E ficou muito legal Tá super aprovado esse prato Um prato bem gostosinho Pra você E eu vi bastante gente Falando que come também Como um pré-treino Pra comer ele Com batata doce Então vou fazer Eu comprei bastante Batata doce aqui Então vou fazer ele Junto com a batata doce Pra poder treinar Com pré-treino E aí eu vou mostrando pra vocês Agora no canal A gente vai ter bastante coisa Nesse meio do fitness Assim Porque eu tô realmente Bem focada Eu tô experimentando Várias receitas Várias coisas diferentes Pra gente poder testar Pra gente poder fazer Então eu vou estar Sempre mostrando pra vocês Então fica ligadinho Aqui no canal Que de vira e mexe Vai ter esses vídeos Meio doida assim Que eu cato a câmera E saio fazendo Então vai sair meio torto E tal Mas isso que é o legal Que a gente fazer junto Ver se dá certo Se é bacana fazer ou não Tá bom? Então vou ficando por aqui Essa receitinha foi bem baratinha Eu gastei quase nada Gente Porque hoje eu peguei Na terça-feira Do sacolão lá Então sai muito em conta Você consegue comprar Abobrinha Eu acho que tava Um e pouquinho Essa abobrinha Um e vinte Um e novento Uma coisa assim Era baratinha Franguinho eu já tinha em casa Que é o que eu tô fazendo Toda semana Tomatinho eu já tinha em casa Enfim gente Coisa básica Que você faz rapidinho Come E de boa Tá bom? Um beijo Quem fazer depois Me marca Coloca a hashtag Agora nós temos uma hashtag Para o nosso mundo fitness É Coloca aí a nossa hashtag Que é Blog Você mais bela fit Não blog Não É você mais bela fit Eu tô usando Coloca aí a hashtag Você mais bela fit Me marca No face No instagram Que eu quero ver O seu prato fitness E vai acompanhando o canal Que eu tô indo todo dia na academia Tô focada Cortei quase tudo assim De gordura das coisas Então eu vou contando pra vocês Conforme eu for emagrecendo Vou fazer vídeos também De coisas que eu tô comendo Durante a semana Vou fazer vídeos de receitinha Vou fazer vídeos na academia Se eu conseguir Deixa eu pegar um pouco mais de liberdade Cheguei agora Já quer sair gravando E aí eu vou mostrando tudo pra vocês Então fica por aqui no canal Se você quer perder um pouquinho de peso É aqui que você vai conseguir Tá bom? Um beijo gente Tchau 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 Tchau.